E aí pessoal, boa tarde, bom dia ainda né, 11h30, dia 14 de agosto de 2014, quarta-feira, já estamos aqui na Reis, com chuva, Rondovia Reis Bitecú, BR-116, sentido Curitiba, sentido Sul, chuva comendo solto aí ó, vamos andar devagar pessoal, cuidado, cautela, porque a chuva muda tudo, Tudo que se você sabe dirigir, você dobra, mude atenção, porque fica muito perigoso, a visão, a pista, os outros, mudifica, mudifica muito, Bater os faróis acesos, procurar andar numa velocidade bem tranquila, para que você faça uma viagem suave, Há muito óleo na pista, principalmente em curva, saída de fosco, existe muito óleo, então, a melhor forma de dirigir na chuva é diminuir a velocidade, Uma eventualidade, que você venha a escorregar o carro, o veículo, nunca freie, não freie porque vai ser pior, você vai perder totalmente o controle do veículo, Se você está numa velocidade baixa, e você dá uma deslizada, uma derrapada, você pega e dá uma acelerada, para ele afirmar o carro ou o caminhão, Que daí você não vai perder a noção, o carro, o caminhão não vai deslizar para o lado, Então, nunca freie, com a pista molhada, que é a pior viagem que você vai fazer, Esse caminhão, ele é equipado com ABS, portanto, ele não vai travar as rodas, vai fazer aquele giro, com ABS, Mas, para quem não tem caminhão, ou, outro veículo que não tem ABS, procure não frear, em dia de chuva, Mantenha a velocidade baixa, para você ter a aderência dos pneus, na pista, Caso venha a escorregar, como eu falei, você procura não frear, procura acelerar ele gradativamente, Para que ele volte a alinhar novamente, e você, daí, você tira o pé do acelerador, e ele vai alinhar, e você vai diminuir a velocidade, Nunca freie, de brusco, que você vai perder o controle do veículo, Fica a dica aí pessoal, ó, chuva, tira o pé, vamos devagar, Você chega, no seu destino, Pausar vídeo, Você chega, no seu destino,